Quase uma tonelada de maconha apreendida em Garuva, não é isso, Lisandra? Exatamente, Polito, boa tarde pra você, boa tarde a todos. 831 quilos de maconha, mais precisamente, viu? Essa carga aí, avaliada em um milhão de reais, estava escondida nos fundos de duas carrocerias de uma carreta bitrem com placas de São José. O veículo estava carregado com o milho e apresentava problemas mecânicos, por isso que ele foi abordado pelos policiais, né? O motorista do caminhão disse que a carga, o destino final dessa mercadoria, era a região da Grande Florianópolis, onde ela iria ser comercializada. Ele foi preso em flagrante e o caminhão foi apreendido para investigações. Polito, mais uma apreensão, uma boa notícia, né?